Olá turmas, eu sou o Night, pra quem não me conhece, e eu sou a Night, começando mais um react aqui no canal Night do Terror, no vídeo de hoje vamos estar reagindo o quão SCP-682 é indestrutível, do viral crash insano, já vou deixar meu like, galera, no vídeo passado eu falei sobre vocês darem sugestão, eu vou estar sim aceitando sugestão aqui também, tá, porém lá é bem mais fácil de eu pegar a sugestão de vocês, entendeu, por isso que eu pedi que seria bem mais fácil vocês mandarem lá, eu falei que eu só vou estar aceitando lá, mas na verdade eu vou estar aceitando aqui também, tá, não vou deixar de aceitar aqui também, porém lá é bem mais fácil de eu pegar a sugestão, assim que você mandar pra mim, eu já vou ver lá na minha caixa de mensagem, já pego a sugestão e já coloco na lista, beleza, aí fica bem mais fácil, porque aqui se eu abrir minha caixa de mensagem, vocês vão ver, tem várias mensagens, vários comentários de vários vídeos meus, não é os vídeos dos reacts, é os vídeos passados, tem muito vídeo, muito comentário de vídeo antigo, então eu vou lendo um por um, tá ligado, aí nessa que eu vou lendo, eu acabo deixando passar algum comentário ali, pra que isso não aconteça, é bom que vocês me sigam lá no Instagram, até porque é bom também que vocês vão acompanhar minha vida, os meus projetos, tudo que eu tenho pra o Night of Terror, pro canal Metálico também, pra quem não sabe eu tenho outro canal, então é muito bom que vocês me sigam lá, tá, quem puder, segue, quem não puder, tudo bem, sem problema, beleza, vamos embora. Nossa, a gente já tá com ela, cara, que começo bizarro, véi. Fiquei até o final pra saber qual vai ser o próximo vídeo de vídeo de lá. Ó, essa musiquinha. Que bizarro. Olá, amante do terror, hoje vamos dar continuidade ao quadro O Quão, e dessa vez, o quão rápida pode ser a regeneração de SCP-682. Eu vou analisar todos os cenários onde a sua regeneração foi testada. Esse pai é um jacaré. O Quão. Caramba, ó a edição desse cara, meu irmão. Gente, SCP-682, pra aqueles que não sabem, é um réptil gigante, que possui uma ampla capacidade de regeneração, tanto é que a fundação o chama de Hard to Destroy Reptile, ou réptil difícil de destruir, mas não o chamam de imortal, ou seja, ele pode ser destruído de alguma forma. O que vamos fazer aqui pra analisar o quão potente a regeneração de SCP-682, é usar como parâmetro tudo o que ele já passou, incluindo os testes feitos pela própria fundação, onde eles utilizavam vários SCPs para tentar matá-lo. Porém, não iremos falar de todos, e sim de alguns que colocaram a regeneração de SCP-682 à prova. São só alguns deles, mas já são suficientes pra deduzir. Então, vamos lá. Mano, é a Bíblia. É alguns, tá? Muita coisa pra ler ali, viu? Isso é louco. SCP-524. Oh. SCP... Se eu não me engano, esse SCP aqui, galera, tá na lista de... dessa temporada, ó. Se eu não me engano. SCP-524 é aparentemente um coelho comum. Porém, a sua particularidade é que ele consegue comer absolutamente qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, eu quero dizer qualquer coisa. Inclusive metal radioativo e o seu próprio corpo. Inclusive, teorizam que ele pode até mesmo devorar a própria gravidade. E curiosamente, depois dele comer o seu próprio corpo, ele volta em cerca de 30 minutos. Como se nada tivesse acontecido. O que me leva a crer que esse coelho não possa ser morto, pois ele voltará. Contra SCP-682, o coelho simplesmente começou a comer uma das pernas do SCP-682. Que começou a fugir do coelho. Até que escalou 4 metros na parede. E o coelho simplesmente desistiu. E começou a roer a cela de contenção. Esse coelho não fez grandes ferimentos ao SCP-682. Porém, o destaque é o pavor que ele teve desse coelho. Pois ele começou a recuar e nem cogitou atacar de volta. Ele até mesmo escalou uma parede gigante somente para fugir de um coelho. Quem diria que uma coisa tão pequena faria medo a um monstro desses? SCP-096 Ele foi colocado junto com o SCP-682, com a esperança de que fosse matá-lo. Porém, mesmo que não tenha conseguido, ainda assim, foi um dos que mais causou dano ao lagarto. Destruindo 85% do seu corpo. Só que digamos que essa luta foi um empate. Pois os dois são imortais. E enquanto SCP-096 estava chateado por não ter conseguido matar o seu alvo, SCP-682 estava pela metade. Mas em poucas horas, ele estava inteiro novamente. Então aí temos que, mesmo que mais da metade do seu corpo seja destruída, ele ainda consegue se manter vivo. E se regenerar. SCP-001 Bom, foi atribuído a esse ser a numeração de 001. Porém, absolutamente ninguém sabe quem é o SCP-001. Apesar de aqui ele ser o The Gate Guardian, em outros lugares, ele pode ser atribuído ao McHain, ao Rei Escarlate, ou a um evento onde o Sol se torna maligno. Então, para não haver confusão, não vou chamá-lo de SCP-001, mas sim de Guardião. SCP-682 foi levado até o local onde reside o Guardião. E antes mesmo de chegar perto, ele já explodiu o carro em que estava o 682 com a sua espada flamejante. Porém, o lagarto ainda não estava totalmente destruído. Lembrando que, a espada do Guardião consegue desintegrar o humano a nível subatômico na velocidade da luz. Porém, como não estamos falando de um humano, o Guardião teve que atacar três vezes com a espada para deixar o 682 inconsciente. E ainda assim, com boa parte do corpo. Três ataques da espada do Guardião não conseguiram destruí-lo. Então, temos assim, mais uma evidência da potência da recuperação do 682. Este é o SCP que, na minha opinião, mais testou a regeneração de 682. Ele é uma câmera que consegue alterar as grandezas da física, como a velocidade da luz, a gravidade, a constante de Planck e os comprimentos das ondas de radiação, como λ e θ. Bom, então basicamente, essa câmera tem a capacidade de desintegrar facilmente um ser vivo, porque pode simular um nível de radiação maior que o do sol, alterando as constantes λ e θ, e reproduzir os efeitos de um buraco negro abaixando a velocidade da luz. Eles utilizaram esse SCP para tentar desintegrar 682. E realmente, no início, ele começou a se desintegrar até ficar com exatos 1% da sua massa corporal. Porém, é aí que está o segredo para o SCP-682 ser indestrutível. É que, depois dele ter sido desintegrado por inteiro, sobrou um pequeno pedaço, uma pequena forma de matéria que não se desintegrava de maneira nenhuma por causa da sua ligação... Ah, então ele é imortal? É, ele é imortal, não tem como matar ele, então. São quântica que não permitia que os seus átomos fossem fragmentados, em outras palavras, completamente indestrutível. Uma matéria que eu vou chamar de alma. E depois da câmara ser desligada, SCP-682 se regenerou a partir daquele pequeno pedaço. É, aí... Aí não tem como ele destruir, não. Então, em conclusão, a regeneração de SCP-682 não é tão rápida, pois ele demora um tempo para se regenerar completamente. Horas também... Tanto é que, em algumas lutas, ele sempre ficava pelo menos sem a metade do corpo, implicando não tanta velocidade. Porém, quando falamos de potência, a sua regeneração é muito superior, pois ele pode regenerar qualquer membro, independentemente do... Tá, mas se o coelho, aquele coelho que ele sente medo, pudesse comer ele por completo, e aí? O que aconteceria? Tanto é que ele fica praticamente o tempo inteiro imerso em ácido hidroclorídrico, tendo constantemente o seu corpo sendo derretido. Porém, a maior prova da sua indestrutividade é que não importa o quanto tentem destruir, sempre vai restar aquela forma de matéria que é realmente indestrutível, Pois essa ligação quântica não permite que os átomos se separarem, e para algo ser completamente destruído, os seus átomos precisam ser separados e espalhados. Então, a fundação precisa achar alguma forma de destruir a alma, e algo me diz que aquele coelho pode ter algo a ver com isso. Pois é. Eu pensei nisso também, né? Porque o coelho, se ele sente medo do coelho, então significa que o coelho tem alguma coisa que possa... O próximo vídeo vai ser sobre quem é SCP-524, Um dos poucos seres que passou medo ao SCP-682. Mas o fato mais interessante é que é apenas um coelho. Curioso, né? Esse daí tá na lista, se não me engano, que eu botei. Bom, galera, esse foi o vídeo, cara, muito interessante. Eu quero saber desse coelho, mas... Eu também, eu também. Pelo que parece, eu acho que o único inimigo do SCP-682 é esse coelho, velho. É o único que possa, de uma certa forma, destruir. Talvez, não sei. É porque, tipo, se o coelho engolir tudo, não vai restar mais pedaço nenhum. Então, como ele iria regenerar? Não teria como, porque estaria dentro do estômago do coelho. E só Deus sabe pra onde é que vai a comida desse coelho. Então, de uma certa forma, é confuso. Caramba. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um react do Viral Crash. deixar muito like. E tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.